É de facto para mim uma grande honra presidir a abertura solene do ano letivo da Academia da Força Aérea, 24 horas após ter tomado posse como Ministro da Defesa Nacional. Este é o meu primeiro ato oficial. Fiz questão de estar presente aqui neste local onde se promove a excelência do ensino. Porque considero que o ensino, a formação, a investigação, a passagem do conhecimento devem sempre merecer o apoio incondicional do Ministério da Defesa Nacional. Sei que tem sido assim no passado e sei que a minha presença aqui é um sinal de continuidade a esse respeito. A instituição militar é a herdeira de um acervo construído ao longo dos séculos que tem contribuído e continuará a contribuir para uma parte muito importante da evolução da nossa sociedade. O pensamento militar, o ensino, a formação militares, além da especificidade da condição militar que caracteriza esta instituição, tem incontornavelmente um lugar na sociedade moderna que não pode ser ocupada por nenhuma outra instituição. A formação de hoje é o motor do desempenho do futuro. Desempenho não somente como militares, mas também como cidadãos. A sociedade democrática e pluralista que é a nossa reconhece e valoriza o papel das Forças Armadas. Mas tem igualmente a noção e legitimamente exige que estas sejam as Forças Armadas do século XXI. A Força Aérea, em particular, evidenciou sempre uma visão do futuro, alicerçada numa formação sólida e permanente com os melhores para serem os melhores. E é com mais investigação, melhor ensino e mais cultura que continuaremos a reforçar a nossa identidade enquanto país gerador e país garante de segurança internacional. A Força Aérea A Força Aérea